Aproveitando que eu já tô aqui com a Nutri, se for pra comprar chocolate, compra aquele meio amargo, né? Exatamente. Esse daí é o mais indicado, não é mesmo? Mais indicado. Quanto mais cacau ele tem, mais nutritivo ele é. Menos açúcar, então, mais interessante pra saúde. Mayara, vamos lá então. A gente começou a falar um pouquinho de comportamento, que as pessoas têm que cuidar com a quantidade, principalmente nesses feriados aí. Mas vamos falar de alimentação. O que você pode comer nesses dias pós-festa, pós-comilança, que pode amenizar esse efeito aí? Então, muito importante que a alimentação ela seja baseada nos alimentos mais naturais possíveis, né? Que a gente tenha um consumo de fruta, verdura, legume, carne, frango, peixe, ovos. Que a gente tenha um consumo de gorduras boas, como abacate, o coco, as castanhas, que inclua fibras. Então é bem interessante... Com amendoim também. É bem interessante a gente ter essa rotina baseada numa alimentação natural. O processo de detox, ele é um processo que ocorre de forma natural no meu organismo. Então o meu fígado tem essa capacidade. Através de alguns alimentos, eu posso dar uma turbinada nisso. Vamos dizer que eu posso melhorar, ajudar o meu corpo a trabalhar melhor com isso, né? Tá. Então a gente trouxe aqui algumas sugestões de um dia alimentar, nesse período pós-festa, e alguns sucos para incluir também. Sobre o suco, tem um telespectador que mandou uma pergunta aqui para a gente. Vamos colocar aqui na tela para a gente responder, aproveitar que a Nutri, Mayara Gesser, está aqui, para ela já responder para a gente. Vamos ver o que chegou. A Fabiana, eu gostaria de saber se eu só posso tomar o suco detox... Ah, não. Se eu posso tomar todos os dias, se ele ajuda no processo de emagrecimento. Tá, e a gente até estava conversando sobre isso, né, doutora? É importante destacar que o suco detox, ele não faz milagre. Não. Ele ajuda, né, claro, no funcionamento do organismo, mas você, inclusive, recomenda todos os dias, como a Fabiana perguntou? Não é necessário. O processo de emagrecimento, ele acontece quando eu consumo uma quantidade de calorias menor do que o meu corpo precisa naquele momento. O suco detox, né, que é o suco verde ali com a couve, hortelã e tal, assim como outros sucos, ele pode sim oferecer nutrientes que vão colocar o meu corpo em ordem, que vai fazer o meu organismo funcionar melhor. Mas não vai ser ele o centro, assim, do processo de emagrecimento, sabe? Ele ajuda. Isso, e ele vai fazer parte de uma rotina alimentar mais saudável e que também é controlada no valor calórico. Vamos ensinar, então, pessoal de casa, um passo a passo de um suco? Vamos lá. Vamos lá, então. Qual que é esse primeiro que você vai ensinar, Maia? Então, esse primeiro aqui é um suco super simples, aliás, essa alimentação que eu vou falar aqui, ela é super acessível, né, qualquer pessoa tem acesso. E a gente vai usar, então, a maçã, que é fonte de quercetina, um ótimo antioxidante. Vamos usar o pepino, que é um alimento... Tudo cortado em cubinho, assim mesmo. Um alimento bem diurético, né? As quantidades, elas vão ser um pouco individuais, mas aqui tem uma maçã pequena, um pepino pequeno. E essa quantidade dá o quê? Dá um copo? Mais ou menos um copo. Um copo. E aí, aqui, a gente tem, eu trouxe já preparado, o chá de cavalinha. Chá de cavalinha. Que compra também nessas casas de produtos naturais. Isso, exatamente. Para preparar o chá, eu uso uma colher de sopa da erva e 300 ml de água quente. Tá. Deixo ali em infusão, por uns 10 minutinhos, couro, e posso tomar, sim, ou posso usar como o líquido do meu suco. Do suco, entendi. E ele pode usar quente mesmo? Pode, não tem problema. Não tem problema. Aí, na hora, você pode colocar gelo, né? Tá. E esse chá de cavalinha, ele é um chá bastante diurético. Então, para amenizar um pouco aquela sensação de inchaço pós-festas, é interessante. E aí, deixa bater um pouquinho. É claro que aqui também vai muito do gosto da pessoa, né, Mayara? Vai de quem gosta dele um pouquinho mais líquido mesmo, mais homogêneo. E tem gente que gosta do pedacinho da fruta no meio do suco, né? Exatamente. Quando a gente usa um suco detox desse, nós podemos usar menos fruta e mais vegetais. Então, o objetivo é extrair no líquido esse nutriente. Eu posso também até coar, se eu usar uma fruta pouco doce, como um limão, um maracujá, eu posso coar sem problema, porque eu vou extrair ali naquele líquido alguns nutrientes bem importantes. É, porque muita gente diz, ai, não pode coar porque você vai tirar todos os nutrientes da fruta. Todos não, né? Você vai ter uma perda de fibra, que na verdade você pode conquistar em alguma outra refeição aí do teu dia. Eu não recomendo coar, mas quando usa uma fruta pouco doce, não há problema em coar ele. Vamos lá então, vamos ver como é que ficou esse suco aí da Mayara. O primeiro suco detox aqui do SBT Meio Dia, dessa segunda-feira, pós-Páscoa, pra ajudar vocês aí a desintoxicar da comilança, do chocolate, dos ovos de páscoa e do feriado. Posso experimentar, Mayara? Pode. É importante lembrar que sucos assim a gente toma com objetivo terapêutico. Eu não vou ter aqui um sabor de suco super doce, um suco de laranja. Não é pra acompanhar uma refeição, por exemplo. Não, não. Ele é a própria refeição, né? Porque a gente sente que ele fica bem grosso. Exatamente. O objetivo... Que delícia. Você colocou, parece que tem gengibre aqui junto. Tem gengibre também. Tem gengibre também. Exatamente. E aí, dando sequência, o café da manhã, a gente poderia comer ovos junto, mamão, um mix de fibra, compor um café da manhã bem legal. Esse aqui você indica, então, pro café da manhã. Exatamente. Que delícia, gente. Uma dica, boa dica pra vocês, aí, Fernando. O que você achou? É bom com dica, né? Bom com dica. Quer experimentar? Tá, toma um galinho aqui. Toma um galinho, vê o que você acha. O que é esse aqui? Esse daí é o de pepino, maçã, cavalinha e um pouquinho de gengibre. Isso. Em casa, você pode bater mais tempo pra ele triturar melhor, né? Pra ele ficar mais líquido mesmo. Aqui o nosso tempo é mais curto, mas em casa dá pra bater bastante. É como você falou, uma refeição ele já é forte. É uma refeição. Não precisa de mais nada. E o gengibre deu um toquezinho todo especial, né? Deu. Daqui a pouco você volta pra fazer mais? Mais sucos pra você. E aí a gente quer saber também, acompanhar o suco com algum tipo de carboidrato ou não. Conta pra gente já já. Mas na refeição mesmo, né? Pode ser. Deixa eu só engolir meu restinho de suco aqui. Vai participando vocês aí de casa, mandando o WhatsApp pra gente. Quer falar a sua dieta detox que você vem fazendo? Tem alguma pergunta aqui pra Nutri? Manda aí. Anota nosso número que já já a gente fala aqui no SBT. E faz a diferença mesmo, viu gente? Mudança de hábito. Acordar, tomar um suco desse é mudança de vida. E aí, a partir do momento que você come bem, aí você se inspira a fazer um exercício. Ah, mas eu já tô comendo bem e não custa dar uma caminhadinha. Aí se eu já tô caminhando e comendo bem, não custa dormir melhor, relaxar, fazer algo que me deixe bem espiritualmente. Uma coisa puxa a outra. Muda tudo, muda o hábito. Exatamente.